Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Derrubar as barreiras em meu coração. Derrubar as barreiras em nossos corações. Que alegria ter a sua companhia nesta quinta-feira eucarística. E juntos nós queremos gritar, para todo mundo ouvir, que eu tenho fé. É porque a fé, nós sabemos, é Jesus quem nos diz na palavra. Que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de uma mostarda. Mesmo que ela seja pequenininha. Nós poderíamos mover as montanhas. Por isso acredite, hoje é quinta-feira eucarística. Que é melhor oportunidade do que estar na presença daquele que tudo pode fazer. Daquilo que tudo pode mudar. Qual é o seu impossível? Qual é a realidade que precisa ser transformada nesta noite? Porque nós já estávamos cantando. O Espírito Santo que transforma o nosso interior. Que transforma o nosso coração. Que derruba as muralhas. Que derruba as barreiras. E então a gente poder experimentar junto. Da graça que Deus tem. Para mim e para você. Nesta noite. Vamos cantar mais um pouquinho? Vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Porque nós temos fé. Vem, vem, vem. Espírito Santo. Transforma minha vida. Quero renascer. Vem, vem, vem. Espírito Santo. Transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Que alegria, gente. Olha, estou aqui com a presença do João Godói e do Genilson. Então sejam muito bem-vindos ao programa Eu Tenho Fé. Essa noite eu tenho certeza, meus irmãos. Que através da música de vocês. Da ação do Espírito Santo. Nós vamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que você tem buscado nessa noite? Eu quero dizer para você que o tema deste programa de hoje, Eu Tenho Fé. É essencial para a nossa caminhada. Porque olha, a luz da nossa alma é a Santa Eucaristia. Você está em trevas. Existe alguma área da tua vida que está na escuridão? Que está na treva? Pois bem, você está no lugar certo. Porque nesta noite, a luz de Jesus sacramentado vai iluminar toda a nossa vida. Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. Sobretudo, João Genilson. Porque hoje é um dia especial. Hoje é dia 27 de outubro. Sabe que dia é hoje, gente? Hoje é o dia mundial da paz. Então, eu quero convidar você a acompanhar esse VT conosco para a gente clamar a paz de Deus sobre toda a humanidade. A paz comienza com uma sonrisa. Eu espero que o mundo vive em paz. Cada um ato de humildade atribui um outro. Esse é o tempo para ajudar-te. Então, nós vivemos com serenidade e felicidade. A paz comienza com a paz. Como a gente precisa de paz, né, gente? O tempo que nós estamos vivendo, as realidades que nos secam, clamam por esta paz. E olha só que informação interessante que eu estava vendo aqui, que a produção colocou. No ano de 1986, o Papa João Paulo II se reuniu com vários líderes religiosos em Assis. Olha só que terra santa, né? Assis, a terra de São Francisco de Assis. O santo da paz. Então, a partir daí começa o dia da oração pela paz. Por isso, eu quero desejar para você a paz. A paz de Cristo. A paz do meu Senhor. Tem uma musiquinha que dá para a gente cantar? Pedir a paz? Ó, antes da gente cantar, eu já quero aqui pedir a paz. Sabe para quem, gente? Porque eu tenho a graça, hoje é quinta-feira eucarística, de ter a presença aqui do Diácono Luiz, que está comigo. A sua bênção, Diácono. Deus abençoe, meu irmão. Eu quero então te desejar a paz de Cristo nesta noite. Como disse São Francisco, eu gosto muito de dizer também, paz e bem. Que quando você está em paz, você também está bem. E a paz é aquilo que nos ilumina, a paz é aquilo que nos dá essa luz. E essa luz vem de onde? Vem do Cristo. O Cristo vivo. O Cristo eucarístico é essa luz que nos ilumina e nos dá esta força para ter paz no nosso dia a dia. É verdade, Diácono. E ó, essa canção, todo mundo conhece em casa. Por isso, ó, eu sei que já está tarde, mas não tem problema não. Levanta de onde você estiver e vamos se alegrar. Porque a gente quer desejar a paz para você. Eu quero te dar a paz, meu irmão. Vamos cantar, gente? Vamos juntos. Olha lá, na palma da mão. Quero te dar a paz do meu Senhor. Mais um coraçãozinho aí, ó. Com muito amor, eu quero, quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, com muito amor. E a letra da canção ainda vai dizer, né? Que na flor eu vejo manifestar o amor de Deus. Em tantas realidades a gente vê se manifestar o amor de Deus. Inclusive nessa noite eu tenho certeza, né Diácono Luiz? Que o amor de Deus vai se manifestar a todos nós. O amor nos enche, o amor nos acumula de tanta graça. E o amor é o que nos une a Deus também. O amor é o que nos une ao Cristo. E nos une aos irmãos. Porque nós necessitamos do outro. Nós necessitamos dar também esse amor que nós recebemos de Deus para o outro. E a paz, quando você deseja a paz, você também está dando uma parte de si para o outro. Diácono, e aqui na TV Evangelizar, a cada dia da semana, a gente dedica a programação a uma realidade. Uma devoção, uma espiritualidade. E esse programa Eu Tenho Fé, eu gosto muito de fazer na quinta, Diácono. Porque nós começamos na quinta-feira eucarística e terminamos na sexta-feira da misericórdia. Olha só, a gente começa com Jesus eucarístico, termina com Jesus eucarístico, mas já recebendo esse amor. Já na véspera da misericórdia. E dessa fonte inesgotável do amor e da misericórdia, que é o próprio Cristo. Na eucaristia, presença real na eucaristia. Por isso, meu irmão, fica com a gente. Fica com a gente, porque a gente vai rezar muito. A gente vai ter também no terceiro bloco, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu quero receber também a sua ligação, nós vamos juntos partilhar, nós vamos juntos rezar. Porque de fato, a eucaristia é essa luz para o nosso caminho. A eucaristia é a luz para a nossa vida, para iluminar todas as áreas da nossa vida que possam estar em trevas. Quantas pessoas neste momento, não é Diácono, que estão vivendo a treva. Com certeza, e a treva é aquele afastamento de Deus. É aquilo que Ele tira de Deus. Quando nós estamos nas trevas, estamos nos distanciando. É como a luz. É como aquela luz que você vai ficando longe, ela vai ficando pequenininha. E temos que estar cada vez mais próximo. E é o maior momento de proximidade, é a eucaristia. Onde Cristo está ali, na sua frente, vivo, real. E faz de você um sacrário vivo. Te transforma numa luz. Você é luz e vai ser luz para os outros, para os irmãos. Não podemos deixar o candeeiro lá, escondido. Não, não. Ele é para ser iluminado. Somos chamados a ser luz do mundo, não é mesmo, Diácono? Vocês não sois filhos das trevas, sois filhos da luz. Olha só. E gente, é tão bonito o que a igreja nos ensina. Porque nessa temática ainda do amor, da luz, o amor do pai e do filho gera o Espírito Santo. Que é a luz. Que é a luz. É fogo. É arde. Arde o nosso coração, que transforma. Que faz com que a gente seja impulsionado a cada vez mais querer buscar o céu. E sabe, Diácono, que toda segunda-feira, aqui na TV Evangelizar, é segunda-feira do Espírito Santo. Mas é também o dia do Grupo de Oração Nacional da TV Evangelizar. Por isso eu quero convidar você. Nós estamos vivendo uma série muito especial. Tu és o centro. A gente quer, de fato, colocar Jesus no centro da nossa vida. E na próxima segunda, agora, é a última noite, a última semana desta série Tu és o centro. E olha, nós vamos ter a presença do irmão Vaticano, da toca de Assis. Do Frei Zeca, que com suas canções, com sua irreverência, sempre toca o nosso coração. E a pregação do Padre Kleber, seu evangelista, que você já conhece e sabe. Eu tenho certeza que nessa segunda-feira, nós vamos fechar com chave de ouro esta série Tu és o centro. Rezando pela tua família. Rezando pela tua vida. Juntos também vamos ter a presença do cantor Anderson Gomes. Então você não pode perder, gente. E olha só, volta a acontecer a noite de louvor no horário das 19 horas. Então pela TV Evangelizar, você vai acompanhar de todo o Brasil. E eu quero fazer um convite especial para você que é de Curitiba, região metropolitana. Ou você que vai estar passando pela cidade na segunda-feira. Vem viver com a gente presencialmente aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas. Diácono, é uma alegria a noite de louvor. Porque também na noite de louvor, nesta série, Jesus fica exposto o tempo todo. E se apresenta a cada um de nós. Para que possamos elevar esse clamor. Elevar aquilo que nós trazemos no nosso coração. Entregar aos pés de Jesus, eucarístico, ali. Gente, vamos fazer o seguinte, Diácono. Estou com sede de rezar. De clamar o Espírito Santo. E a gente vai receber ligação já nesse bloco. Então você também já pode começar a se preparar. Para você ligar para a gente, tá bom? No telefone 041-3221-6078. Nós queremos aqui clamar o Espírito Santo de Deus. Abre o teu coração. Para que o Espírito Santo já vá te conduzindo. Para que você já vá se abrindo. Porque eu tenho certeza que a graça vai chegar na tua casa nesta noite. Sabe por quê? Porque você, porque eu, porque o Diácono. Porque os nossos irmãos. Porque nós temos fé. E a fé move montanhas. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Nesta noite abençoada. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sobre os corações. 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 Toda graça. Do Pai. E diga, eu também. Eu também. Quero me derramar. Quero me derramar. De todo o meu coração. Dos braços do Pai. Dos braços do Pai. E clama com fé. Vem. Vem. Espírito Santo. Com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Pede com fé e com autoridade. Vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Canta com a gente. Canta com a gente. Desde o começo. Hoje o céu. Hoje o céu. Acredita nisso. Se abre. Se abre pra Deus. Sobre os corações. Sobre os corações. Toda graça. Do Pai. E diga com fé. Eu também. Eu também. Quero me derramar. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Os braços. Os braços. Eleve as tuas mãos para o alto e cante. Vem Espírito Santo. Vem. Espírito Santo. Vem. Com teu poder tocar meu ser fluir em mim. Vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Com teu poder. Com teu poder. Com teu poder. Tocar meu ser. Tocar meu ser. fluir em mim vem Espírito Santo de Deus nós te clamamos nesta noite vem sobre os nossos corações sobretudo sobre aqueles corações que estão aflitos que estão angustiados muitas vezes Senhor diante das dificuldades do dia a dia nós fechamos o nosso coração, nós não conseguimos enxergar além, nós não conseguimos perceber a tua presença por isso vem Espírito Santo toca o nosso coração toca a nossa vida e neste momento meu irmão, minha irmã, abra abra o teu coração, porque o Espírito Santo quer falar com você e eu quero neste momento já com muita alegria receber a Elisete que está conosco boa noite Elisete boa noite Tiago a paz de Jesus esteja com você minha irmã com você também para mim é um prazer estou muito feliz amém, você fala de onde minha irmã? da Lapa, Paraná Lapa, Paraná cidade linda né? ai, obrigada o que que o Espírito Santo está tocando o seu coração nessa noite o que que você quer partilhar o que nós podemos rezar juntos nessa noite eu queria pedir muita oração para minha família estou passando por uma umas dificuldades mas eu tenho fé eu sou associada a evangelizar e todos os dias dobro meu joelho pedindo para Jesus tenha misericórdia de mim da minha família estou passando por um momento bem difícil com filhos né? e casamento mal resolvido mas eu tenho fé que me apego muito com vocês aí e graças a evangelizar que eu estou caminhando trabalhando e cabeça erguida Elisete isso nesse começo da tua fala você falou por três vezes mas eu tenho fé ela disse isso né Diácono? disse três vezes também contei a oração de uma mãe Elisete tem um poder tem muito poder não é mesmo Diácono? tem mais poder do que um próprio sacerdote o Papa o Diácono porque a oração de uma mãe de um pai para um filho é aquela oração que vem das entranhas vem sangue é sanguínea então ela abençoa nunca deixe de abençoar seus filhos para que eles encontram essa graça não eu acredito muito eu tenho muita fé em Deus porque eu já passei por muitas dificuldades se não é Deus o Deus vivo no coração da gente a gente não estaria aqui hoje para ligar para vocês poder testemunhar bênçãos graças e depois que eu descobri evangelizar nossa já faz muito tempo acho que uns quatro anos já que eu sigo direto o Padre Reginaldo e eu ligo de manhã o rádio e só paro de escutar uma hora da manhã quando termina o programa de vocês que bom até onde eu aguento eu levanto cedo para o meu trabalho mas chego no trabalho já ligo o meu rádio já sigo com o Padre Reginaldo e vamos indo e vai o dia inteiro na oração Elisete agora eu quero falar uma coisa para você este programa Eu Tenho Fé eu sempre digo para todo mundo que é um dos programas que eu mais gosto na TV Evangelizar porque este programa ele abre a oportunidade da gente experimentar da gente tocar na graça de Deus eu quero fazer uma pergunta para você você acredita em milagre? acredito porque a gente vive através dos milagres então nós vamos clamar juntos nessa noite eu, você, o Diabo todo mundo que está aqui toda a produção nós queremos rezar para que essas dificuldades que você apresentou Elisete as dificuldades na família com o seu filho elas sejam quebradas pelo poder da oração é assim Tiago eu não me abro assim com pessoas sabe porque nem sempre às vezes as pessoas estão assim dependendo né da situação ao invés de ajudarem a gente às vezes eles só complicam mais então eu me fecho no meu quarto eu tenho meu altar aqui no meu quarto eu dobro meu joelho e choro minhas lágrimas para Deus porque ele ele eu digo ele está ali ele não dorme ele não cochila ele está sempre olhando pelos filhos dele né e é assim que eu penso mas quando eu descobri evangelizar agora eu tenho que me abafar contar meus problemas e eles vão me ajudar e eu digo uma coisa para você também Elisete olha só não tenha medo não tenha medo de buscar a sua comunidade também isso de buscar as pessoas que te cercam porque às vezes a gente se fecha né com medo daquilo que pode acontecer conosco mas saiba Deus está contigo e diz a palavra de Deus não é diácono que não cai um fio de cabelo sem que ele saiba sem que ele saiba e conversar conversar é muito bom procure seu parco procure alguém na sua comunidade um grupo de oração alguém que você possa também dividir esse sofrimento dividir isso porque nós não merecemos sofrer sozinhos Cristo sofreu por todos nós e nós também precisamos dividir um pouco isso para que a solução venha então vamos fazer uma oração para você como o Tiago disse vamos com clamor para que não sabemos quais são esses problemas mas tenha certeza que Deus é muito maior coloque a mão no seu coração ou estenda a mão sobre a sua família sobre quem você quer que essa oração chegue coloque-se diante de Jesus despojada de todas as suas coisas todo esse sofrimento e todas as suas dores entregue a ele coloque no coração de Jesus aqui estão as santas chagas de Jesus cada uma dessas chagas derrama uma gota sobre a sua vida sobre a vida da sua família sobre seu matrimônio que você falou que está com problemas e a fé tenha sempre a fé porque a fé lhe ajuda a superar todas as dificuldades e que esse Deus de amor graça e misericórdia esteja sempre no seu coração te abençoando iluminando dando força e sendo esta luz para que você não desista porque com Deus nós somos mais que Deus te abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém obrigado Lisete continue conosco eu que agradeço por vocês me atenderem amém nós vamos continuar aclamando pela tua vida pela tua família e quem está em casa acompanhando ligue para nós vamos partilhar vamos rezar porque hoje o céu se abre para as graças que Deus tem para a nossa vida vamos cantar mais uma vez hoje o céu hoje o céu se abre para a terra sobre os nossos corações sobre a nossa vida sobre os corações toda a graça abra o seu coração para a graça de Deus eu também eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai nos braços do Pai Inclama o Espírito Santo vem sobre nós vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim vem 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 Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus vem tocar os nossos corações as nossas vidas vem Espírito Santo abrir o meu ser fluir em mim abrir as dificuldades passa a frente Espírito Santo são quantas as realidades de pessoas que neste momento nos acompanham eu quero rezar por você que talvez está dizendo hoje nesse exato momento é a última chance para mim não tem mais jeito não meu irmão você está no lugar certo Deus está falando com você nessa noite não importa o que está acontecendo não importa qual seja a dificuldade creia pelo poder do Espírito Santo tudo pode ser mudado e você nasceu para dar certo sim eu vejo o Espírito Santo coloca no meu coração pessoas neste momento muito angustiadas pessoas que realmente estão pensando em desistir de várias situações desistir até mesmo da própria vida mas veja Deus quer te amar nessa noite a misericórdia de Deus quer tocar o seu coração a misericórdia de Deus a cada instante não é mesmo Diaco? sim ela quer nos tocar sempre quer Deus quer estar sempre conosco e como você disse somos um projeto de Deus somos a vida Deus projetou cada um de nós para ser algo mais e não podemos desistir não podemos deixar de olhar para este grande amor de Deus esta misericórdia mesmo na dificuldade Deus está ali caminhando a seu lado Ele caminha conosco sinta sinta esse ardor de Deus no seu coração a exemplo daqueles que caminhavam que sentiram o ardor porque Deus é força Deus é luz e esse projeto de Deus foi feito para dar certo e nós estamos com mais uma ligação Diaco estamos nesse momento com a ideilda boa noite minha irmã a paz de Jesus esteja com você boa noite meu irmão Thiago a paz do Senhor a paz já senti a unção do Espírito Santo na tua voz nesta alegria nesta confiança estou certo ou estou errado não está certo eu tenho fé eu acompanho direto oh benção você fala da onde minha irmã eu sou de Cachoeiro de Itapimirim Espírito Santo oh glória a Deus já é do Espírito Santo já está com o Espírito Santo no nome literalmente literalmente minha irmã o que nós vamos rezar junto nessa noite ah meu irmão quando vocês estão cantando aí eu canto junto porque eu eu tenho fé eu participo eu faço parte de um grupo de oração carismática aqui na minha comunidade e eu vou te contar então me conta eu tenho uma vou falar rápido eu tenho uma tristeza porque eu perdi uma filha de acidente mas tirando disso quando eu estou falando na minha religião católica eu fico alegre eu estou alegre meu coração se abre e eu tenho fé e eu falo com Jesus eu estou sozinha eu moro sozinha com Deus sozinha não em Deus amém e eu falo sozinha eu quando a televisão está ligada eu estou orando junto eu estou cantando e quando não está ligada que eu às vezes tenho que fazer minha comidinha ou lavar minha roupinha eu falo sozinha com Jesus e é desse jeito e deuda você é um grande testemunho e eu quero partilhar uma coisa com a senhora e também com o Jaco certa vez eu encontrei um amigo meu que é um freio franciscano e ele me fez uma pergunta ele me falou assim Tiago por que a gente nunca está preparado para a morte já parou para pensar nisso e você partilhou essa sua tristeza veja bem deuda eu falei para ele olha freio sinceramente eu não sei mas o fato é que realmente a gente nunca está preparado para a morte principalmente quando se trata de uma situação como a da senhora uma mãe perder um filho é algo que vai é um erro na curva e sabe o que ele me falou sabe o que esse freio me falou sabe o que ele me falou ele me falou assim sabe o que a gente nunca está preparado e a gente nunca vai estar preparado para a morte nunca porque nós não fomos feitos para morrer isso nós fomos feitos para a eternidade para viver a morte é esse equívoco né então é por isso que essa tristeza essa saudade ela existe sim e ela talvez ela não vai sair tão facilmente né mas não vai não mas Irilda esta alegria que a gente sente na tua voz essa unção que a gente sente na tua voz que eu tenho certeza que já é a tua força e que tenho certeza também que está tocando o coração de outras pessoas que estão assistindo o programa nessa noite com certeza eu quero até pedir que o Jacno Irilda possa rezar nesse momento vou pedir para que você também reze Irilda pelas pessoas pelas mães quantas mães perderam seus filhos nos últimos anos com a pandemia com a pandemia e outras situações guerras tantas situações injustiças né acidente como foi o seu caso não é mesmo Irilda mas isso aí minha irmã então não fique triste você disse que fica triste não fique triste é a saudade isso isso sinta a saudade mas não fique triste a saudade faz parte do sentimento humano são aquelas lembranças e tudo isso o que porque como diz Vitor Hugo morto amado não morre nunca por que? nunca é esta saudade que as vezes nos faz lembrar dele as vezes eu falo assim a tristeza mas a tristeza já se transformou em saudade com certeza e a saudade ajuda a alimentar essa tristeza ajuda a transformar essa tristeza em alegria transforma e por isso eu assisto a evangelizar o dia inteiro isso é isso que lhe dá a paz lhe dá o conforto então vamos lhe dar isso e também como o Tiago falou para todas essas pessoas também que vivem o luto nesse momento estão vivendo já viveram porque estamos aí as portas também na semana que vem do dia dos fiéis defuntos finados onde todos vão ao encontro dos seus entes queridos que já estão na graça como diz Santo Agostinho eles não foram eles simplesmente foram para o outro lado eles foram para o outro lado simplesmente e vivem para sempre porque nós não morremos nós fomos feitos para a eternidade então tenha conforto no seu coração que sua filha deixou de viver presencialmente fisicamente e hoje ela vive e hoje ela vive no seu coração e na sua mente assim que nós vivemos então vamos rezar ó Deus de amor e de graça vós que sois o Deus da vida o Deus do amor aquele Deus que nos prometeu que jamais morreríamos que jamais enfrentaríamos a morte mas sim a transformação viveríamos eternamente na sua graça e no seu amor estaríamos diante de vós face a face descei Senhor sobre essas pessoas que estão hoje vivendo também o seu dia de luto o seu dia de perda o seu dia de tristeza que essa tristeza se transforme em alegria porque essas pessoas aqueles que faleceram se transformaram estão na vida eterna estão na glória de Deus onde só reina alegria só reina o amor e para nós que ficamos reina a lembrança da vida a lembrança da graça de Deus que ressuscita que nos dá a vida que Deus lhe abençoe que Deus lhe conduza amém obrigado Ideilda pela sua partilha por estar junto conosco neste programa que Deus sempre abençoe viu? conte sempre com a gente aqui tá? amém não eu conto eu vou evangelizar direto é a paixão da minha vida estamos juntos só que eu tinha uma vontade de dia um dia e aí mas não vou poder um dia Deus dá a graça sim a senhora tá aqui conosco tá bom? Deus abençoe continue conosco porque nós vamos continuar rezando aqui por todas as mães por todas as realidades muito obrigado pela sua participação tá bom Ideilda? Deus abençoe Diácono eu quero até falar uma coisa quando toca nesse assunto da morte é algo que mexe com a gente mas eu quero dar um testemunho hoje é quinta-feira eucarística daqui a pouco nós vamos estar com a presença de Jesus Sacramento e sabe que quando eu perdi o meu avô paterno era uma pessoa muito querida pra mim e eu rezava muito por ele tinha sonhos com ele e foi um dia de adoração ao Santíssimo que eu tive assim uma certeza no meu coração como se Jesus me falasse assim olha ele tá comigo ele tá no céu foi diante de Jesus gente se você tá passando pelo luto pela dificuldade agora sabe não sai daí fica com a gente porque daqui a pouco Jesus vai estar conosco é o momento de você olhar pra ele e você vai ouvir a voz de Deus você vai sentir o toque de Deus no seu coração se nós tivermos fé fé não é mesmo e a gente pode tocar essa fé Diácono aqui na obra evangelizar todos os dias sim porque quando a gente vê esses testemunhos de pessoas que ligam e a maioria deles falam né não é o dia inteiro com a TV evangelizar o dia inteiro acompanhando a programação e você sabe que todos os dias aqui Diácono pelo teu sim associado missionário da obra evangelizar eu não posso né deixar aqui de agradecer você se hoje nós estamos falando para milhares de pessoas mais de duas mil cento e setenta cidades né em todo o território nacional pelas nossas redes sociais né fora do Brasil também Diácono a gente alcança tantas almas tantos corações através do sim de cada associado missionário e todas as vezes Diácono que eu rezo pelos associados da obra evangelizar sabe de quem que eu lembro eu lembro de Santa Teresinha do menino Jesus ela que é a padroeira das missões e que nunca saiu do convento não mas ela assim ela se tornou padroeira das missões e você também associado missionário aí da sua casa você evangeliza aí da sua casa você pratica caridade aí da sua casa você anuncia a boa nova do evangelho você propaga a devoção a Jesus das Santas Chagas por isso se você está acompanhando o programa eu tenho fé nesta noite e porventura ainda não é um associado missionário da obra evangelizar eu quero te convidar venha fazer parte desta família de evangelização liga pra nós coloca o seu celular nesse QR Code e faça parte desta família vamos levar a boa nova vamos levar essa luz do evangelho aos corações que mais precisam gente faça isso agora nós vamos já ir pra um breve intervalo daqui a pouquinho mas é rapidinho a gente vai volta rapidinho tempo de tomar uma água preparar o nosso coração porque no segundo bloco nós vamos falar sobre a palavra de Deus palavra de Deus com esse tema gente com o tema do programa de hoje que é a luz de Jesus através da Eucaristia vamos cantar vamos alegrar o nosso coração a gente vai pro intervalo cantando mas a gente volta já já então fica aí com a gente porque nós temos fé eu tenho fé deixa a luz do céu entrar deixa a luz do céu entrar abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar deixa deixa a luz do céu entrar chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva de graça na nossa vida chuva de graça no nosso coração não é verdade? gente sabe o que eu tava pensando aqui? deixa eu falar aqui com os músicos quando vai chover qual que é o primeiro sinal que a gente vê no céu? qual que é o primeiro sinal que a gente vê no céu? quando vai chover o céu fica escuro o céu fica escuro né gente? às vezes não dá umas trovejadas a gente fica com medo né? exatamente e na nossa vida é assim também né Diácono? sim às vezes a gente tá no meio de uma tempestade atrovejada a gente fica com medo sim mas por que ter medo? se depois vai vir a chuva da graça sempre sempre vem a chuva da graça abundante né? onde Jesus disse não tenhais medo estou convosco não tenha medo gente não tenha medo da treva não tenha medo da do anúncio de uma tempestade né? que quando a gente escuta lá o trovão tem gente que tem medo do trovão né? o senhor tem medo do trovão? não não importa tem gente que fala que não pode ficar com o aparelho ligado tem gente que não pode ficar perto do espelho conheço conheço tem um monte de história em cima disso aí mas a grande verdade é o seguinte é que Deus quer derramar uma chuva de graça e uma chuva de bênção sobre a tua vida é justamente isso é para que você esteja o trovão o sinal é para que você esteja alerta para receber essa graça esperar esta graça senão a graça passa passa e você não percebe e quanta coisa a gente pode falar não tem coisa mais gostosa do que você está dormindo e está aquela chuvinha batendo no seu telhado e a calma a calma de dar tranquilidade e Deus vai agindo a graça de Deus é isso a graça de Deus ela traz paz a graça de Deus ela nos dá força sabe chega também da gente achar que a gente pode fazer tudo pelas nossas próprias forças não é mesmo Diaco? necessitamos a gente é meio soberbo às vezes às vezes é autossuficiente acho que é autossuficiente e faz as coisas por si mesmo temos que buscar sempre a graça sempre em Deus elevar as nossas necessidades e pedir a Deus e Ele nos dá todas as vezes né Diaco eu vejo isso na minha vida todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa pela minha própria vontade que eu sou teimoso eu vou lá e faço o que que acontece? às vezes dá errado né às vezes dá certo mas na maioria das vezes dá errado porque eu não quis consultar a Deus porque eu não quis entender a vontade de Deus e o programa Eu Tenho Fé é uma ótima oportunidade pra você escutar a Deus uma ótima oportunidade pra você deixar Deus sabe tocar o teu coração muitas vezes soberbo egoísta porque a gente é assim né Diaco quantas vezes né os evangelhos essa semana vem se falando muito disso né sobre essa questão a porta estreita é que nós devemos para passar nessa porta nessa porta como eu falei numa homilia ontem temos que ter o que nossa alma esbelta para que ela consiga também passar não adianta você ficar se enchendo de coisas sendo que você não vai levar nada disso tudo fica o que você vai levar é a misericórdia é o amor o amor ao irmão é isso que Cristo vai perguntar pra ti quase todos os dias Diaco eu escuto o pessoal falar pra mim que eu sou louco sabe por quê só porque eu tenho quatro filhos aí o pessoal vem e fala assim que é loucura na cabeça de ter quatro filhos né mas gente ou a gente confia na graça de Deus na providência de Deus na providência muito mais na providência e eu dou testemunho todos os dias o pessoal fala mas como é que você consegue como é que tua esposa consegue gente a gente consegue porque Deus dá a graça pra tudo na vida quando a gente se abre por isso se abra nesta noite porque a graça de Deus ela quer se apresentar na nossa vida não tenha medo por isso Diaco vamos cantar um pouquinho pra abrir o nosso coração pra palavra de Deus nessa noite vamos lá vamos cantar abrir o nosso coração pra palavra de Deus palavra de salvação somente o céu tem pra dar por isso meu coração se abre para escutar o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós Senhor Jesus então disse eu afirmo a vocês que isto é verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue vocês não terão vida quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele o Pai que tem a vida foi quem me enviou e por causa dele eu tenho a vida assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa este é o pão que desceu do céu não é como o pão que os seus antepassados comeram e mesmo assim morreram quem come deste pão viverá para sempre palavra da salvação glória a vós Senhor que beleza Diácono eu tenho que confessar que quando eu escuto esta palavra porque um pouquinho antes ali tem né o pessoal está questionando Jesus mas como é que pode alguém falar que vai comer a carne e beber o sangue isso né às vezes a palavra de Deus ela provoca a gente é provocante e intrigante ela te coloca para você abrir sua mente para você pensar diferente então Diácono começando pelo nosso tema de hoje a luz da nossa alma é a santa eucaristia ou seja é aquilo que Jesus está falando no evangelho quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna né porque a carne é verdadeiramente verdadeiramente comida e o sangue é verdadeiramente bebida mas em que sentido Diácono Jesus está falando desse comer a carne e beber o sangue é somente na eucaristia o que ele quer realmente dizer com isso ele quer que nós assumamos a sua quando nós por exemplo quando somos batizados nós somos conformados a imagem de Cristo nós somos conformados como filhos de Deus conformar é tomar a forma de ou seja a forma do próprio Cristo e Cristo é essa luz como o pastor como aquele que guia qual o pastor dá a sua carne para as suas ovelhas nenhum mas Cristo é o pastor que dá a sua carne o seu sangue mesmo que nós não mereçamos ele vem a nós imagine o dia que nós estivermos no céu o que será por que? tivemos oportunidade de presenciar Deus aqui na nossa vida no seu sangue e na sua carne ele é ali vivo diante dos nossos olhos podemos tocar até que ele venha até a boca nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa eu e o Diácono ali no camarim conversando sobre uma realidade tão importante para a nossa vida né Diácono porque tem gosto de pão tem cara de pão a forma mas é o Cristo é o Cristo ou seja se eu e você meu irmão você que está aqui em casa se nós verdadeiramente não crermos que Jesus está vivo na Eucaristia primeiro não podemos dizer que somos católicos nós estamos acreditando no mistério qual é a luz que nós estamos acreditando qual é a luz que nós estamos buscando a luz artificial talvez seja essa que nos ilumina que nos ilumina não é aquela luz que ilumina interiormente porque quando o Cristo quando nós comungamos e recebemos o Cristo ele faz parte um só corpo uma só alma um só espírito um só sangue e nós nos transformamos nisso num sacrário vivo e esta comida que ele fala aqui é justamente isso é para que sejamos uma só carne ninguém busca isso em outras partes somente em Deus somente na força e no mistério da Eucaristia Diácono veja como é interessante como a gente enquanto humanidade a gente tem essa essa capacidade de buscar a treva porque lá em Gênesis vai falar que na criação do mundo antes de tudo antes de tudo era só a treva e Deus disse se faça luz e a luz se fez e a partir daí Deus foi criando todas as coisas e via que era bom e que era bom e criou o homem e viu que era bom e aí a treva se apresenta a nós de novo por meio do pecado sim que é apresentado ali a Adão e Eva e a gente cai e de lá pra cá até hoje a gente ainda cai nessa tentação de trazer a treva pra nossa vida mas Jesus Ele vence a treva Ele vence o pecado na cruz inclusive as três horas da tarde da sexta-feira santa as trevas tomam conta isso mas ali Jesus diz aquela palavra derradeira tudo está consumado meu irmão minha irmã eu quero falar com você estou aqui junto com o Diácono pra falar pra você o seguinte tudo já foi consumado na cruz a luz se apresentou a nós e é uma luz que nunca se apaga agora nós precisamos trazer a luz para dentro de nós Diácono sim e como não se encher de gratidão e de amor a um Deus que é tão grande tão soberano tão poderoso que morre por nós que ressuscita por nós e que se dá sim em alimento por nós num pedacinho de pão num pedacinho de pão um pedacinho que é a grandiosidade é toda a grandiosidade da igreja nós vamos em busca daquele alimento para que no domingo tomamos aquele alimento e que esse alimento seja a fortaleza para que nós consigamos atravessar as trevas daquela semana até chegar no próximo domingo quando novamente estamos famintos de ir ali ao encontro de Cristo ali no sacrifício do altar e depois sacramentado e que vai ao seu encontro como carne como bebida como aquele alimento que você necessita ali ceiar com ele ele quer que nós estejamos ao seu redor da mesa ali ceiando nos alimentando dessa graça que é da igreja dessa graça que nós temos só nós católicos temos essa oportunidade de poder ter como alimento principal da nossa vida o próprio Deus Diácono o senhor vai me desculpar mas eu vou ter que falar a verdade no programa hoje pode vamos falar a verdade eu gosto eu também gosto produção podemos falar a verdade aqui? podemos falar? não vai ter problema? não gente porque é o seguinte nós já entendemos que a luz da nossa alma vem da Eucaristia e que Deus se dá a nós sim portanto este é o maior mistério da nossa fé é um dos grandes um dos grandes um dos maiores mistérios e o maior presente de Deus para nós que ele próprio deixou agora eu vou até tomar um gole d'água porque essa essa vai doer essa vai doer vamos lá verdade é bom verdade faz bem sabe o que eu tenho percebido Diácono? nós estávamos conversando você que está em casa eu não sei se você vai concordar comigo mas como é que a gente pode dizer que a gente é católico? como é que a gente pode falar dessa palavra tão bonita né Diácono? dizer que essa luz está em nós se muitas vezes é tão fácil trocar a missa do domingo por um jogo de futebol com certeza né? quantas desculpas a gente arruma e será que a gente não entendeu a gente não percebeu que por exemplo a missa a santa missa do domingo ela é preceito preceito está lá no catecismo no direito canônico o senhor vai ter que responder pra mim agora doa quem doer faltar a missa no domingo né? sem um motivo justo é pecado Diácono? é pecado mortal olha aí é pecado mortal é um preceito da igreja é um preceito de todo cristão aí você vai perguntar eu sou obrigado? é um preceito a igreja diz que você tem que participar agora se você não está aquilo que nós falamos realmente com o Cristo no seu coração com a necessidade de receber essa luz qualquer desculpinha esfarrapada vai valer a pena ah eu tenho compromisso eu tenho futebol ah meu filho acho que vem almoçar eu preciso fazer comida ah eu tenho que nós somos campeões em arrumar desculpas e fraquíssimos em arrumar soluções é Diácono eu até ouso dizer que se tem alguém em casa que não peca daí não precisa ir na mesa se você não peca se você já é já é santo coitado de nós coitado de nós daí amém mas eu quis trazer essa provocação Diácono porque de fato às vezes é muito bonito o discurso da nossa vida de fé mas é preciso a ação a ação eu digo até essa correspondência desse amor porque que quer corresponder esse amor tão grande de Deus por nós ou seja é com a nossa entrega na nossa vida na nossa fé você é casado eu também sim com Diácono permanente eu sou casado e o amor o amor o amor o amor é o que ele é o amor exigente ele exige o que presença o amor exige presença se você ama você quer estar presente na frente do seu amado e mesma coisa Jesus ele nos ama e ele nos quer na sua frente ele nos quer com ele também Diácono daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a presença de Jesus sacramentado no altar a presença real e as vezes me entristece porque eu percebo que a gente a gente cai as vezes nas próprias ciladas que a gente mesmo vive porque veja se existe uma graça não existe na igreja graça maior do que o próprio Cristo na Eucaristia vivo presente real e quantas vezes nós acreditamos mais não estou aqui dizendo que uma oração de cura e libertação não é válida ela é válida tem seu valor tem seu valor tem seu valor e ela realmente é caminho de milagre na vida das pessoas é a via mas as vezes parece que a gente tem mais fé numa oração de libertação de cura do que na própria Eucaristia Diácono a gente busca tantos remédios a gente escuta aqui tantos testemunhos pedidos de oração a gente fica honrado né Diácono das pessoas pedirem pra gente rezar por elas mas veja está à nossa disposição o maior de todos os remédios e por que a gente não busca porque acredito que nós estamos numa realidade muitas vezes muito devocional deixou-se o Santíssimo Sacramento ele está perdendo a sua essência porque ele é essencial a vida do cristão é a essência da igreja não podemos tratá-lo como um simples ato de devoção não é o maior mistério da igreja é o sacramento principal da igreja é onde nós nos alimentamos é onde nós vivemos é onde nós buscamos a luz as devoções são válidas são excelentes porque também evangelizam mas esta busca esta necessidade esta contrissão é necessária Santo Agostinho quando ele entregava a Eucaristia aos seus fiéis ele dizia assim cristão toma o que tu és fortíssimo fortíssimo você é o próprio Cristo recebe o próprio Cristo porque quando você recebe a carne e o sangue de Cristo você se transforma também aquele sangue e aquela carne transforma a sua vida transforma o seu coração agora se não transforma realmente o que eu estou fazendo aí temos que pensar quantas vezes né Diácono eu vou falar posso falar? vamos vou falar vou falar quantas vezes a gente presencia em uma santa missa onde tem o passeio do Santíssimo por exemplo a gente acabou de receber Jesus em nós está ali dentro nos transformamos isso em sacrário em sacrário olha não é a liturgia da igreja e todo né tudo que se usa na liturgia da igreja é muito belo e quer trazer isso para nós mas veja existe um um ostensório mais lindo do que nós mesmos e as vezes a gente está ali a gente recebeu Jesus mas aí quando passa Jesus na Eucaristia eu quero tocar no ostensório como se se o ostensório fosse sabe então Diácono parece-me que nós precisamos buscar daquele alimento mais sólido mais sólido chegou a hora da gente parar de ficar assim na superficialidade das coisas largar da papinha né é tomar esse alimento que é mais sólido que é o próprio Cristo o programa Eu Tenho Fé também tem essa sabe essa responsabilidade de junto nós rezarmos pelas situações da nossa vida mas acender o sinal de alerta de que nós precisamos amadurecer crescer na espiritualidade na busca né Diácono a igreja tem tantos subsídios né tanta literatura e a Eucaristia São João Paulo II ele rezava tantas missas no dia ele acabava a Santa Missa ele não ia direto para a sacristia ele ia direto para o que adorar o Cristo fazer sua oração de agradecimento por aquele corpo que ele recebeu por aquilo que ele transformou a vida dele a oração e muitas vezes dentro disso que você falou eu sou um ostensório vivo quando eu tomo o Cristo é dito a ciência fala que esse Cristo fica dentro do nosso corpo em torno de 10 a 15 minutos que é o tempo para que essa matéria se dissolva imagine o tempo que você se transforma num ostensório vivo você é o ostensório você é a luz o próprio Cristo e deixamos muitas vezes isto passar colocamos o Cristo na língua na missa e já saímos cantando nem engolimos aquilo nem deixamos ele entrar perdemos a fonte dessa graça quando comungar receba o Cristo deixe ele te alimentar vai para o banco em silêncio senta lá reza depois da sua oração de agradecimento porque a Eucaristia é a ação de graças nós temos que fazer essa ação de graça a Deus para que o Cristo possa viver em ti para que o Cristo possa fazer milagres na sua vida e se a gente fica triste Diácono quando a gente vê uma pessoa que pode que não tem impedimento nenhum para receber Jesus na Eucaristia e não vai fico imaginando o coração de Jesus se você está em casa agora acompanhando o programa eu tenho fé e talvez faz tanto tempo que você não recebe Jesus na Eucaristia pelo simples fato de que você não foi buscar aquilo que precisa ser realizado sabe Padre Diácono parece que às vezes a gente tem medo do sagrado sim porque o sagrado é exigente o amor é exigente ou talvez nós temos medo de nós mesmos sim porque a gente não quer reconhecer que nós somos falhos olha o Espírito Santo está tocando o meu coração hoje quantas pessoas que há meses talvez até anos não se confessam sim sabe e acha que está tudo normal veja meu irmão minha irmã eu peço ao Espírito Santo nesse momento que o seu coração se abrase agora que o seu coração se torne um coração contrito e que você sinta esse desejo de buscar essa fonte inesgotável da graça esse remédio o maior remédio de todos quantas pessoas eu tive a graça Diácono já de fazer pastoral hospitalar sim eu faço e é muito de perceber a fé daquelas pessoas os olhos brilham aqui no hospital e entender que aquilo é verdadeiramente um remédio para o corpo e para a alma para a alma principalmente para a alma mas mais do que o corpo Diácono porque se o nosso corpo estiver doente ainda existe a medicina ainda existem os remédios agora se a nossa alma estiver doente a gente morrer assim sem o remédio e o remédio está à disposição o remédio está o tempo inteiro à disposição muitas vezes não buscamos a gente está querendo viver na treva a luz está ali sabe eu me lembrei agora o Espírito Santo faz assim né Diácono sabe quando a gente acorda de noite meio assim né tropicando bate o dedinho lá na cama e já sai gritando e aí você sai procurando assim o interruptor né para poder ligar a luz parece que a gente está assim procurando o interruptor e ele está ali ele está ali meu irmão minha irmã chegou o momento de você pedir àquele que verdadeiramente convence a gente né Diácono porque pela nossa própria mente muitas vezes o nosso egoísmo a nossa soberba a gente não aceita mas o Espírito Santo que no dia do batismo nós recebemos recebemos o batismo no Espírito recebemos o batismo no Espírito e ele está aqui dentro de nós como Deus insiste Diácono em estar em nós né isso porque muitas vezes esse Espírito que está ali eu não sou muito de churrasco mas quem é sabe você deixa lá o fogo e aqui ele vai formando uma crosta mas se você for lá espalhar muitas vezes aquela brasa pode estar lá menorzinha se você começar ela retorna assim é o Espírito o Espírito também muitas vezes está ali mas basta um sopro basta um momento basta uma busca basta uma entrega porque para estar com Deus nós temos que também nos entregar a Ele para que Ele venha a nós vamos clamar então o Espírito Santo Diácono para que haja essa transformação do nosso interior para que a gente busque verdadeiramente essa luz para que a gente saia do nosso comodismo isso porque é muito fácil para que seja transformado lembrar de ontem a porta estreita se nós ficarmos acomodados não passaremos vamos clamar então o Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus transforma o nosso coração vem Espírito Santo 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 colocar na vida dessas pessoas abrazando o coração dessas pessoas pois de Ti eu quero ser pois de Ti eu quero ser Espírito Espírito Santo enche-me com o Teu poder pois de Ti eu quero ser Espírito em chão as minhas mãos eu quero levantar levante as suas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar sim Espírito Santo de Deus nós queremos te adorar te louvar nesta noite toca o nosso coração a nossa alma a nossa vida transforma aquilo que precisa ser mudado Senhor as minhas mãos as minhas mãos e alabaralacã nos dá e alabaralacã e alabaralacã nos dá e alabaralacã que o vosso Espírito esteja em nós que o vosso Espírito reacende em nós o fervor de Deus e o fervor da alegria meu coração eu quero derramar diante do Teu altar meu coração eu quero derramar diante do altar de Deus diante dessa reflexão que a gente possa realmente abrir o nosso coração e como a gente falava né Diaco a igreja nos oferece tantos tantas maravilhas subsídios tantas tanta literatura vida dos santos é absurda o catecismo da igreja que poucos católicos conhecem a própria palavra de Deus e eu quero falar agora pra você de uma realidade que vai acontecer daqui a pouco hoje né porque agora já estamos na sexta-feira que bom já estamos na sexta-feira da misericórdia e aqui na TV evangelizar na obra evangelizar mas o mover do Espírito Santo né é o Cristo que se apresenta a todos na diversidade na realidade de cada um é a missa a santa missa em libras já olha só a graça que Deus nos dá então hoje às sete e trinta da manhã você vai acompanhar direto aqui do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas né com transmissão ao vivo pela TV evangelizar a missa que acontece toda sexta né que é celebrada toda última sexta do mês que é celebrada pelo padre Wilson tá então o padre Wilson é o primeiro padre surdo a ser ordenado no Paraná e o segundo no Brasil olha só que interessante hein Diago a Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez no país cerca de 5% da população é surda e parte dela usa libras como auxílio para a comunicação de acordo com dados do IBGE esse número representa 10 milhões de pessoas sendo que 2,7 milhões não ouvem nada totalmente surdos e aí a palavra de Deus ela chega também a essas pessoas então eu convido você a nos ajudar a divulgar se você conhece alguém aí no seu bairro que tem esta realidade da surdez convide convide acompanhar fale com os familiares acompanhar então a Santa Missa que acontece daqui a pouco às 7h30 da manhã direto aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe ao vivo para todo o Brasil pela TV Evangelizar é graça sobre graça graça sobre graça sempre porque evangelizar é preciso evangelizar é preciso e juntos nós evangelizamos mais e eu estava falando que a gente estava conversando aqui antes do programa estava conversando com o Diácono Diácono fez já peregrinação Diácono? já já fiz foi para Polônia sim Terra Santa Terra Santa já fui Itália também como é que é a experiência de peregrinar? a experiência ela é uma experiência espetacular na nossa vida por quê? mas quando você vai peregrinar você tem que ter em mente a sua fé porque você vai peregrinar por lugares principalmente na Terra Santa muitas vezes pseudo lugares você não vai entrar lá e tocar naquela pedra ah Jesus sentou aqui pode ser que não mas não deixe que a sua fé esteja naquilo não deixe que a fé esteja na Terra Santa mas no Santo da Terra que é Deus que é Jesus e peregrinar é isso peregrinar é fazer essa viagem ao encontro ver dificuldades qualidades necessidades e diferentes povos agora uma coisa é unânime em quem faz peregrinação a peregrinação ela amadurece muito a nossa fé com certeza porque a gente tem conhecimento da cultura conhecimento histórico isso todo quando a gente chega lá nos lugares onde as passagens bíblicas aconteceram e a gente vê a gente percebe a distância isso tudo muda e de repente Jaco tem pessoas que estão nos acompanhando agora e que acham que talvez é muito difícil peregrinar difícil não é mas chegou a tua vez sim de peregrinar com a gente com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil quero fazer um convite para você vir junto com o padre João Marcos Pollock e a missionária Camila Alves em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil em uma incrível peregrinação conhecendo Terra Santa e Turquia olha só serão 13 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura desses dois países olha só na Terra Santa a gente vai conhecer o Mar da Galileia o Monte das Bem-Aventuranças Monte Carmelo Mar Morto Belém que é o local do nascimento de Jesus o Monte das Oliveiras a Basílica da Natividade Jerusalém a Sala do Cenáculo e o Santo Sepulcro e na Turquia nós vamos conhecer toda a beleza da cidade de Istambul através de um sítio-túr histórico no qual passaremos pelo Mar Negro Mar de Mármara Palácio de Topkai Mesquita Azul a Basílica de Santa Sofia o Hipódromo Romano o Grande Bazar e o Centro Comercial dispondo de todo o seu fascínio oriental Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos afinal somos todos peregrinos peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso Peregrina Brasil e TV Evangelizar realizar o seu sonho é a nossa missão a saída desse grupo vai acontecer no dia 5 de julho de 2023 no próximo ano então faz o seguinte entre em contato agora com a Peregrina Brasil marca aí o telefone deles o WhatsApp e eu garanto pra você que a Peregrina Brasil ela vai fazer tudo o que for possível pra que você realize o seu sonho de peregrinar e eu digo pra você vale a pena porque é algo que marca a nossa vida pra sempre com certeza a imagem fica para sempre e como dizemos né a nossa vida é uma viagem a nossa vida é uma viagem é uma viagem somos peregrinos nessa terra em direção ao céu como São Paulo diz estamos exilados nesse corpo né é verdade uma peregrinação rumo a Jerusalém celeste agora Diácono quem está em casa prepara o coração porque daqui a pouquinho nós estamos em peregrinação em direção ao céu mas daqui a pouquinho o céu virá o céu estará aqui o céu estará aqui conosco presença real na Eucaristia e nós queremos diante de Jesus sacramentado receber a sua ligação nós queremos rezar com você por você diante de Jesus vivo presença real na Eucaristia por isso marca aí o telefone 041 3221 6078 você vai ligando não desiste não eu sei que às vezes é difícil né o telefone são muitas ligações mas não desiste Deus vai falar com você nessa noite nós temos a graça de viver toda quinta-feira né de quinta para sexta-feira essa graça da adoração ao Santíssimo Sacramento por isso eu quero pedir aqui para o João Godal e para o Genilso Nascimento para a gente já ir cantando uma música de adoração para a gente ir para o intervalo já preparando o nosso coração para esse momento de estar na presença de Jesus Sacramentado porque se você acredita em milagre porque se você tem fé hoje vai ser a noite vai ser a madrugada que você vai alcançar a graça na tua vida não é mesmo Jaco? amém com certeza então vamos cantar vamos para o intervalo vai ligando que daqui a pouquinho a gente volta com Jesus Sacramentado no altar pode seitar Senhor Jesus ó sim o teu poder teu povo sentirá que bom Senhor saber que estás presente aqui reina Senhor deste lugar eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé este momento de adoração não tenho nem palavras para me expressar no brilho desta luz que vem do teu olhar encontro o meu abrigo o meu lugar e quando estamos juntos entre nós está passando em nosso meio a nos abençoar e tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração minhas mãos se elevam minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença as minhas mãos eleve as tuas mãos se elevam ao nosso Deus amado Jesus sacramentado minha voz te louva te louva o meu ser e o meu ser deixe Jesus invadir o seu ser se alegra quando estou em tua presença Senhor olhe para Jesus e diga eu tenho fé eu tenho fé Senhor que estás presente na Eucaristia eu creio Senhor verdadeiramente que a sua carne é comida que o seu sangue é bebida neste momento diácono acabei de receber a mensagem Lúcia Plácido lá da Flórida acompanhando o programa com a comunidade brasileira amém Deus sabe aonde o sinal da TV evangelizar através das das mídias através da TV pode chegar neste momento quantas pessoas precisando desta luz que vem de Jesus diácono por isso que neste bloco nós possamos nos debruçar diante de Jesus nos prostrar nos colocarmos e despejar diante dele todo o nosso sofrimento todas as nossas dificuldades tudo aquilo que precisamos tudo aquilo que necessitamos se coloque diante de Deus se coloque dentro desse Deus amado que vem se doar que vem se entregar totalmente a cada um de nós e não faz excepção de pessoas ele vem a todos inclusive a você que está aí numa cama está aí sentado sem poder levantar está necessitado da graça de Deus olhe para os olhos de Jesus agora e reze a ele olhando nos olhos de Jesus coloque a sua vida o que você necessita para que ele próprio possa ouvir dos seus lábios Senhor toca o meu coração de um homem que hoje perdeu o seu casamento entre aspas perdeu né está com pensamentos ruins com pensamento suicida com várias situações olha olha para Jesus nessa hora eu quero convidar você a ligar aqui para nós você que está passando por dificuldade liga para a gente 041-321-6078 queremos aqui eu diáconos músicos diante de Jesus rezar com você fazer este momento Jesus está aqui no meio de nós vamos cantar esse momento é teu Senhor essa adoração é tua Senhor recebe a nossa adoração o nosso louvor o nosso desejo de te adorar em espírito e verdade Senhor Jesus te chamo de Deus e de Senhor te chamo de rei e de salvador e eu me atrevo a te chamar de meu amor te chamo de Deus e de Senhor te chamo de rei e de salvador e eu me atrevo te chamo de meu amor Jesus e em sua ele tem o poder de te salvar ele tem o poder de te curar se coloque diante dele na sua vida coloque Jesus na sua vida no seu ser tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua tu és tão lindo esse nome que tem poder Jesus Deus salva Deus cura Deus liberta diante da tua presença Jesus nesta noite nós queremos apresentar o nosso coração ferido o nosso coração machucado queremos apresentar diante de ti Senhor a treva da nossa vida a escuridão vem Senhor com tua luz dissipar toda a treva dissipar toda a escuridão do pecado das nossas más escolhas sim Senhor Jesus nós queremos nesta noite escolher por ti escolher o céu nesta noite Senhor Jesus vem auxílio das nossas dificuldades vem auxílio das nossas fraquezas Senhor Deus olhai para todos esses vossos filhos e filhas que estão necessitados vou ver o vosso olhar e vou ver a vossa destra sobre cada um deles pois um simples olhar do vosso amor da vossa graça nos basta e nós já estamos com a Maria do Socorro conosco boa noite Maria do Socorro de onde você fala boa noite de Atos você fala da onde Maria do Socorro de Fortaleza que é lá Fortaleza Maria do Socorro o que você quer apresentar Jesus sacramentado nesta noite olhando para ele coloque eu quero apresentar esta noite a saúde da minha filha o seu filho Maria do Socorro Maria do Socorro qual é o nome dela Maria do Socorro é Marta qual é a realidade que acontece com os seus filhos o que você quer apresentar a Jesus nesta noite o que acontece com eles é que minha filha ela está com problema no pé no pé dela com água e eu estou fazendo as novelas intenção dela viu intenção de todos os meus filhos amém 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 Maria do Socorro eu vou te pedir um favor para que você abaixe o volume da sua TV porque nós não estamos conseguindo te ouvir um pouco aqui por por esse motivo então abaixa lá o volume da sua TV está bem baixinho está bem baixinho então tá bom então vamos rezar pela sua filha pela recuperação né deste problema que ela está no pé e a tua oração como mãe é uma oração de poder isso olhando para Jesus coloque olha agora para Jesus e vai entregando os seus filhos estou olhando então vai fazendo oração Senhor Jesus Senhor Jesus agora prostrada diante de vós agora prostrada diante de vós apresento e lhe entrego e lhe entrego e lhe entrego toda a minha família meus filhos toda a minha família para que vós colocais a sua mão sobre cada um deles para que vós colocais a sua mão a cada um deles e tire da vida deles todas as questões que os afastam de Deus e da família e que os afastam de Deus que afastam de Deus e da família de Deus e da família também dessas dificuldades sejam elas espirituais sejam espirituais físicas 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 ou de necessidades de trabalho necessidades de ou de necessidades de trabalho coloca sobre diante de Jesus e Jesus pede a ele agora coloca sobre pede agora Jesus com suas palavras agora com suas palavras coloca diante dele Senhor coloco diante de ti meus familiares Senhor te peço Pai pela misericórdia acorde o meu pedido Senhor ele já acolhe Maria do Socorro já acolhe a sua oração o seu pedido a sua família muito obrigado por partilhar conosco esse momento Maria do Socorro nós continuaremos aqui em oração por você e por toda a sua família Deus abençoe eu queria dar um testemunho porque a primeira vez eu estou aqui um pouco nervosa e ansiosa porque eu consegui ligar que faz tempo que eu ligo eu conseguia já é uma grande graça né Maria qual é o testemunho que você quer dar meu testemunho é porque eu tenho três anos e eu tive câncer e eu assisti umas novenas de Jesus e misericórdia fazendo as novenas sempre venho fazendo há muito tempo e eu tenho três anos e eu estou curada fui curada pela graça do Senhor Amém é o meu testemunho que eu queria dar Glória a Deus a fé tudo pode alcançar Diácono com certeza Glória a Deus dar glória sempre sempre louvar a Deus por tudo aquilo mesmo pelas dificuldades que recebemos porque as dificuldades aquilo que nós temos que fazer sacrifícios o sacrifício o que é a palavra na essência é difícil é duro sim mas fazer sacrifício é tornar algo santo por aquilo que você faz Amém muito obrigado Maria do Socorro pelo seu testemunho viu é a primeira de muitas vezes que você vai conseguir ligar pra nós que Deus abençoe viu obrigado eu por ter conseguido que eu há muito há mais de anos eu vi o elegano elegano e hoje foi o grande dia hoje foi seu dia Amém obrigado Maria do Socorro As minhas mãos se elevam minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença as minhas mãos recebe a nossa adoração Senhor o nosso louvor a nossa gratidão quantos são os testemunhos de graças alcançadas pela fé neste programa Jesus pela tua presença no Santíssimo Sacramento nós te louvamos nós te agradecemos bendito seja para sempre Senhor Jesus e nesse momento sentimos também o nosso coração arder nosso coração esquentar para que possamos caminhar para que possamos ter força na fé porque para poder dizer eu tenho fé porque Jesus é a nossa força e nos ajuda a caminhar esse Deus de amor esse Deus de graça que se coloca diante de nós que se entrega que está aqui a nossa frente vivo ele vive ele está aqui ele reina porque o reino da sua vida é a vida de cada um de nós você que está pedindo a graça de um emprego quantos pais de família perdendo noites de sono porque precisam prover o alimento na sua casa peça peça a Jesus apresente ele está aqui vivo no meio de nós eu quero neste momento acolher com muita alegria a Domingas que está conosco boa noite bom dia Domingas agora já é um novo dia bom dia você fala da onde Domingas eu falo de São Francisco Minas Gerais oh benção mineira diácono é diga minha irmã São Francisco Minas Gerais mas diante de Jesus diga nos coloque o que você quer colocar diante de Jesus diante de Jesus eu quero colocar a minha família que depende muito de mim todas elas meus filhos eu tenho um filho que está com meio problema depressão e perdeu tinha namorado e perdeu e está com minha depressão tem minha mãe que tem 86 anos tem minha filha deficiente tem minha irmã e meu irmão também tudo dependendo de mim então eu peço oração para todos eles de saúde e para Deus me dar força para eu me superar aguentar lutar por isso tenha certeza que Deus já está te fortalecendo pelo seu testemunho por tudo que você está falando tenha certeza que é a força de Deus que está te fortalecendo então vamos rezar pela sua família olhando para Jesus já tem um mês que estou conseguindo tentando ligar e não consigo hoje eu consegui hoje foi seu dia Deus que acordou até agora esperando e tentando até conseguir aquilo que eu falei eu quero ser uma sócia daí é que eu não tenho internet meu celular é de ligar sabe domingas depois você pode você pode ligar no 041 3221 6060 e sabe domingas que enquanto você falava veio muito no meu coração um santo muito importante né para nossa fé que é São Domingos né seu onomático ele que teve a visão de Nossa Senhora e quando você falava né vinha muito ao meu coração a Virgem Maria porque você é uma mãe que luta é uma mãe que se doa Nossa Senhora ela renunciou a sua própria vida para fazer o sonho de Deus acontecer os planos de Deus acontecer e se nesse tempo domingas você está vivendo esta luta creia Jesus pela intercessão de Nossa Senhora vai dar libertação para o teu filho para tua filha e ainda mais força e coragem para você continuar sendo esta grande mãe que você é viu domingas obrigado obrigado e força força que Deus está contigo obrigado olhe para Jesus domingas e faça muito alegre de ter ligado e ter dado fé muito obrigado pode orar por mim para Deus me dar muita força amém olhe então para Jesus e faça a sua oração para ele agora domingas para todo o Brasil pode dizer Jesus está te ouvindo com suas palavras domingas coloca a sua isso que Deus me proteja me ajuda lutar pela minha família me dê muita força meus filhos amém domingas a gente quer agradecer você pela sua persistência por você não ter desistido e Jesus está falando para muitas pessoas nesse momento não é mesmo sexta-feira e esse Jesus que está conosco está com todos nós vem uma música também aqui agora aqui no sacramento da comunhão Senhor quando te vejo no sacramento da comunhão sinto o céu se abrir e uma luz uma luz a me atingir sinta esse céu o céu se abre para nós quando estamos na presença de Deus o céu se faz luz na nossa vida e as trevas vão se dissipando as trevas vão sendo afastadas da tua vida porque quando se olha quando se tem os olhos fitos no Senhor somente a Ele nós vemos os problemas as dificuldades as doenças continuarão a existir mas tomarão um sentido diferente quando Deus toma poder da sua vida quando Deus é a luz dos seus passos tome posse dessa luz deixe essa luz lhe atingir deixe essa luz lhe iluminar deixe essa luz conduzir os seus passos para que nunca caminhe nas trevas e busque a comunhão este santo sacramento que nos dá a força e nos leva a Deus é muito forte esta palavra não desista diante das dificuldades da nossa vida desistir é o caminho mais rápido é o caminho mais fácil mas Jesus está tocando o coração de tantas pessoas neste momento que estão desistindo dos seus sonhos estão desistindo das suas famílias mais uma vez eu quero dizer para você Jesus olha nos teus olhos agora e diz você nasceu para dar certo não desista tem aquela canção também que diz que mesmo na tempestade mesmo que eu não saiba louvar ainda que me falte palavras né diácono mas nós precisamos louvar louvar a Deus em espírito e em verdade e se você que está assistindo o programa eu tenho fé agora se você está no chão se você está caído se você está no meio da tormenta da tempestade eu te convido agora levante-se adore Jesus porque ele é o senhor que pode fazer o vento parar a tempestade parar não tenhais medo vamos cantar essa canção mesmo na tempestade olhe para Jesus e cante isso vamos cantar mais uma vez mesmo na tempestade olhe para Jesus e proclame mesmo na tempestade mesmo que se agite o mar te louvo te louvo em verdade pois somente tenho a ti pois somente tenho a ti tu és a minha herança Senhor tu és a minha herança te louvo te louvo em verdade mais uma vez pois somente tenho a ti pois somente tenho a ti tu és a minha herança tu és a minha herança te louvo te louvo te louvo em verdade um dia Jesus olhou nos olhos de um homem e disse para ele Diácono a partir de hoje eu te farei pescador de homens nós estamos aqui já na linha com o Pedro o nosso Pedro bom dia Pedro bom dia como vai uma bênção louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado de onde você fala Pedro eu falo de Canoas Rio Grande do Sul mas que alegria ter um gaúcho puxa conosco o garrão do Rio do Brasil e beijo olha lá puxa tia Pedro o que você quer colocar diante de Jesus sacramentado nesta madrugada diante de Jesus meu filho ontem eu peguei o trem em Zúlio aqui em Canoas e fui para para São Iopondo e no trem tinha duas guriazinhas sentadinhas assim no no banco dos idosos e eu fiquei na frente e uma delas me deu o lugar e eu tinha uns pirulitos na minha mala de garupa não sei se tu sabe o que é isso sim aí tia eu peguei dois pirulitos que eu tinha na mala e dei para ele para ela e a mãezinha dela ela não pode comer porque ela é diabetes meu filho eu quase chorei na hora que eu ouvi aquele anjinho ali diabetes e aí eu associei ela com a minha filha sabe que a minha filha tinha diabetes que eu eu tenho o narizinho assim meio de sei lá e ela saiu com o narizinho batido com o meu e nós fomos no hospital para para fazer uma cirurgia e ela voltou de lado como ela era muito alegre ela é até hoje voltou e falou pai pai não posso fazer a cirurgia por que minha filha o mesmo constatou que eu sou diabético mas eu era eu sou da igreja da igreja São Martinho aqui de Porto Alegre que tem uma rádio evangelizada sabe e eu fui como e eu fui para Ijuí que lá tem o Santoro da Divina Misericórdia eu não estou me prolongando muito não pode continuar pode continuar Pedro e eu fui para Ijuí meu filho para trabalhar lá como voluntário e tinha a Capelinha tinha o Santíssimo tinha a Nossa Senhora das Cinco Rosas que é dos cinco continentes e Jesus da Misericórdia uma imagem grande dele assim meu filho amado eu ali eu trabalhava e a noite eu ia para lá ficava em adoração que beleza Jesus a gente levantava assim uma uma janelinha assim e ele estava ali a gente encendia a luz estava sempre com a vela né ele nunca nos abandona Pedro deixa eu te contar uma coisa que tocou meu coração aqui enquanto você falava eu recebi a notícia também há uma semana atrás que o meu filho mais velho também está com diabetes seis anos de idade seis anos de idade então eu queria pedir para você Pedro que neste momento olhando para Jesus você faça uma oração por todas as crianças que sofrem com a diabetes com qualquer outra doença já que Jesus te escolheu nesta noite para ser porta-voz desta oração e destas crianças que sofrem olhe para Jesus e faça desse presente para Jesus e esse presente para as crianças sinceramente eu não sei se eu vou conseguir falar porque eu estou querendo chorar mas deixa eu te falar e eu ia indo para para São Leopoldo para resolver um problema da minha prima de relacionamento sabe que eu queria para ela estava querendo separar do marido e eu pedi muito para ela reisdei também para ela não se separar dar mais uma oportunidade porque é e é muito difícil essa oportunidade porque ela o rapaz traiu ela sabe então mas isso aí não é o caso o caso é a guriazinha e agora o teu filhinho e tantos outros isso coloque diante de Deus eu vou colocar meu filho todos os dias como é que é o nome dele é o Daniel José Daniel José dois grandes nomes mas lá em Juiz meu filhinho eu eu ficava deixa eu só te falar uma coisa Pedro deixa eu te pedir uma coisa Pedro nós já estamos avançando no tempo para quase terminar o programa e eu queria receber mais uma ligação ainda então eu quero te pedir eu não posso deixar de te pedir conduza uma oração olhe para Jesus e reze neste momento por todas as crianças por todos os doentes tá é para eu falar a oração isso Jesus misericordioso e bondoso diante de ti Senhor que tu está vivo diante dos olhos diante dos olhos de tanta gente que tem pesadas cruzes no meu ombro e vê seus filhos doentes enfermos drogados fato que suas mães seus pais sofrem porque essa essa doença essa enfermidade derrama sobre eles Senhor o teu amor a tua misericórdia derrama uma gotinha do teu sangue sobre cada um dessa guriazinha que eu encontrei ontem no trem que tanto me comoveu e até hoje eu não consigo esquecê-la e nem vou esquecê-la Amém mas eu confio em ti Senhor que tu és o remédio tu és o salvador tu és a ressurreição tu és a vida tu és tudo Senhor glória e louvor a ti Senhor Amém Pedro e o filho desse meu irmão também que tem coincidentemente em dia aberto que seja curado assim como tu curou meu pai eu não te falava nada e tu ficou só em contemplar tu curou a minha filha e hoje ela está curada Amém e louvado seja Deus e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja queremos agradecer a sua participação tá bom muito obrigado um abraço para todo o povo gaúcho que acompanha a TV Evangelizar e a obra Evangelizar muito obrigado que Deus o abençoe Deus o abençoe e pra ti também meu filho tenha coragem e confia que ele é tudo e ele vai curar o teu filho e a mim e essa agulhazinha que eu tanto me compadeci por ela Amém Amém Vamos cantar mais uma vez Pois somente tenho a ti Senhor Tu és a minha herança o nosso tudo Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Diácono nós estamos na linha com o Eliel Diácono Oi Eliel boa noite bom dia como está bom dia Deus o abençoe Amém então agora diante de Jesus coloque as suas necessidades aquilo que você tem para dizer a Jesus e a todos nós Eu peço oração para minha família meu filho também para os meus amigos também pelo emprego que deu no Santíssimo entendeu e peço também para o Eliado que sempre tem fé quase todo dia Amém entendeu aí eu peço por tudo então que Deus Jesus está aqui te ouvindo Ele te ouviu principalmente a sua família principalmente a sua família que você colocou com tanto amor que ela seja abençoada que uma gota do sangue de Jesus seja derramado sobre a sua vida sobre a vida dos seus familiares para que sejam libertos de todo o mal e de tudo que é aquilo que os tira de Deus que lhes afasta todas as trevas sejam dissipadas para que Deus possa agir para que Deus possa fazer o milagre de sua vida e Ele já o fez Amém posso pedir outro pedido Padre pode também pela empresa da minha esposa que está passando por problema lá entendeu essa oração pelo pelo lado da empresa que ela trabalha Amém ela está com o Senhor? está tudo lá então impõe a mão sobre ela e faz esta oração Senhor Jesus Senhor Jesus a ti entrega a vida da minha esposa a ti entrega a vida da minha esposa provei a ela esta necessidade de emprego provei a ela essa necessidade de emprego que vai suprir as necessidades as necessidades físicas financeiras da nossa vida e abençoai-a e dá-lhe saúde e força para suplantar as necessidades do trabalho do trabalho Amém Amém Ele é muito obrigado que Deus abençoe nós estamos aqui com o seu nome vamos continuar rezando por você e pela sua família muito obrigado Deus os abençoe Diácono Luiz eu quero aqui já agradecer diante de Jesus agradecer o Senhor pedir que Jesus o dê força sabedoria entendimento discernimento para continuar na sua missão muito obrigado por estar conosco Amém sempre nesta madrugada quero agradecer aqui também ao João Godói ao Genilson Nascimento que com a voz com a canção nos auxiliaram e quero agradecer de maneira mais especial ainda a todos que estão conosco nesta madrugada rezando e clamando eu tenho fé eu tenho fé muito obrigado nós ficamos ainda com alguns minutinhos cantando e adorando Jesus no Santíssimo Sacramento mas com a gota do teu sangue e eu serei curado mas com a gota do teu sangue eu serei libertado ou tua santa ou tua santa chaga venha a vitória na sua gota do teu sangue para lindos ou tua santa